O que é o Atlântico? Visitemos agora uma base de submarinos no Atlântico. Submersivos alemães e italianos regressando do seu cruzeiro ao largo da costa norte-americana. A tripulação, depois de uma viagem de semanas, alegra-se com o primeiro correio que recebe. Depois da entrada no porto, os submarinos dirigem-se para os seus portos. Aqui, o submarino é vistoriado antes de seguir para uma nova viagem. Procede-se ao seu abastecimento. Em pouco tempo, o submarino encontra-se pronto para novos empreendimentos. As primeiras fotografias originais da guerra na Ásia Oriental, captadas por amadores japoneses. Um ataque da aviação japonesa contra as ilhas Havaí. Foi assim que se iniciou, no dia 8 de dezembro de 1941, a guerra contra a América do Norte. Um porta-aviões nipônico. Estas fotografias foram feitas por soldados japoneses que tomaram parte ativa no combate. Um ataque a Pearl Harbor. Era ali que se encontrava ancorada a frota americana do Pacífico. As águias bravas do Ténon lançando-se sobre os seus objetivos. O aeródromo de Wheeler apresenta hangares incendiados e as instalações do aeródromo em chama. Os efeitos do ataque nipônico ao aeródromo da ilha Ford, na região portuária de Pearl Harbor. Em cima, à direita, dois aviões nipónicos da Marinha da Guerra, realizando um ataque. Os coraçados da Batalha Califórnia, Maryland, Arizona, pertencentes à classe Utah, foram afundados por meio de impactos. Acompanho-me agora para a Crimeia. Foi no estreito de Parpátios que as iniciou a grande batalha da performação de Kertes. O Istmo, que tinha apenas 20 quilómetros de largura, estava salpicado com inúmeras posições de campanha, sistemas de defesa com arame farpado, campos de minas e pesados fortes. E por detrás dessas gigantescas fortificações, estavam concentradas 15 divisões soviéticas e centenas de aviões. Kertes devia servir aos soviéticos de trampolim para a reconquista da Crimeia. Os dirigimentos romenos combateram ombro a ombro com a infantaria alemã. Alcançou-se aqui a fossa anti-carro de Parpátios. Esta é forçada por intermédio de escadilhas de ação. Uma trincheira soviética serve agora de proteção. Estucas alemães fazendo fogo com as armas de bola. Foi rota a linha de defesa de Kertes, as estadas de retirada dos soviéticos, e eles aqui. Novas esquadrilhas da aviação mormã, levantando voo dos aeródromos da Crimeia. Por debaixo de nós, encontra-se Kertes. Os aviões bombardeiam as fortificações da campanha dos soviéticos. Não, não, não. Seja. 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 E a fã. Não. Formações do exército entram combatendo pela cidade. Kertz encontra-se em poder dos alemães. A CIDADE NO BRASIL